Vamos fazer a samba de quadro, vamos solteirar, olha que agora eu vou, hein? Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Chovendo eu não saio, não ando na rua, o dia é do sol e a noite é da lua São Pedro não fique com raiva de mim, na roça é que tem que chover assim Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Meu guarda-chuva é jornal pra encarar temporal Não vou então arriscar, não quero viúva em meu lar Lembro finado, marola, a chuva levou embora Não tenho receio em morrer, mas prefiro viver Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Chovendo eu não saio, não ando na rua, o dia é do sol e a noite é da lua São Pedro não fique com raiva de mim, na roça é que tem que chover assim Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Meu guarda-chuva é jornal pra encarar temporal Não vou então arriscar, não quero viúva em meu lar Lembro finado, marola, a chuva levou embora Não tenho receio em morrer, mas prefiro viver Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, agora eu vou porque a chuva já passou Agora eu vou, 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 agora